E aí galera, isso aqui é o Volkswagen Virtus, versão Highline, colocamos aqui os produtos bem legais, vou começar mostrando aqui pelo friso lateral, o modelo hoje mais procurado que é o modelo alto relevo, olha que show de bola, ele vem com a escrita aqui Virtus, cromada, igual a da tampa traseira, cromadinho, perfil alto relevo, ele salta do friso lateral, e ele é cromadinho, e aí o friso lateral colocamos aqui, bem legal, essa cor aqui, o prata tugstênio, muito bonita essa cor, aí colocamos aqui o friso lateral, na porta ele tem a altura certa, nossos instaladores aqui medem, colocam aqui a fita, para pegar bem no meio da porta, fica um produto bem top, colocamos também o parafuso antifurto, nós removemos o parafuso original aqui, colocamos um parafuso com segredo, que aí não é qualquer chave que remove, vem uma chave certa, com código para fazer a fixação aqui, para remover tem que usar essa chave, se um dia perder, ela vem uma etiqueta que diz qual é o código da chave, para você poder fazer a remoção, bem legal, e aqui a calha de chuva, modelo inteiriço, da marca TG Poli, calha fumê, também fixada com cola 3M, muito 10, e a calha, como poucas no mercado, ela faz essa junção aqui, bem no meio da porta, e aí fica uma peça inteira, uma peça inteiriça, ó, você olhando de longe, ó, a calha até se perde no carro, fica parecendo que é uma peça integrada da porta, muito legal, e para o Virtus temos vários outros produtos, tem uns outros vídeos que eu já fiz aqui no nosso canal, mostrando as lâmpadas de LED, rack de teto, daylight, o diurno, né, os LEDs diurno, desbloqueio do multimídia, enfim, você encontra muitos produtos aqui na nossa loja, beleza, meus queridos, é isso aí, agradeço muito por assistindo o nosso vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, vou deixar os dados para vocês terem mais informações aqui no link abaixo, você pode entrar no nosso site, pode mandar um link direto aqui no nosso WhatsApp, que nossa equipe responde rapidamente, beleza galera, muito obrigado por assistir o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, e até a próxima, valeu!